Amigos, eu não costumo esperar pelo erro para criticar, nem o acerto para elogiar. Eu, quando percebo que há uma boa iniciativa, eu logo digo, olha, esta é boa, esta merece o nosso apoio. Por exemplo, a fixação do Wanderson de lateral direito do Grêmio. Esta é uma medida acertada. Já era para ter acontecido antes, mas acontece agora e está de parabéns o técnico. Colocou, sim, o melhor lateral direito para jogar. Quando eu percebo medidas equivocadas, eu me antecipo e digo, olha, eu não concordo com isto. E explico por quê. Como, por exemplo, a questão da preparação física do Grêmio. Os dois já procurados? Bom, vamos tratar deste assunto imediatamente, mas primeiro eu quero te fazer um pedido. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho, vem pra cá. Participa do nosso canal, vamos conversar sobre futebol. Eu sou o Darcy Filho. A preparação física do Grêmio, ela vem sendo discutida há algum tempo. Anteriormente, com o preparador físico anterior, o Grêmio tinha muito problema de facite plantar, lembra? Este ano que passou, esta temporada que passou, terminou a facite plantar. O número de lesões que o Grêmio tinha continua igual. O Grêmio no ranking nacional está com as lesões musculares em primeiro lugar, com a administração da preparação física anterior e com esta desse período. A anterior, o Grêmio corria mais do que esta de agora. Portanto, o preparador físico de agora que entrou não conseguiu recuperar o Grêmio para melhores apresentações, melhores desempenhos dos seus atletas. Foi o que ficou claro no levantamento feito, quando o Grêmio é o clube com mais lesões musculares na temporada de 2020 e início de 2021. Então, o que é que precisa fazer? Trocar o preparador físico. Esse preparador físico está sendo trocado porque há, por parte do torcedor, um pedido insistente e será atendido. Porque na metade do ano foi tentado, foi pedido para que fosse trocado o preparador físico e o Renato não concordou e ele continuou. Agora parece que não há mais como defender em razão, defenderam em razão da atual situação física, precária, que se encontra com os jogadores do Grêmio ao final da temporada. Aí vem a tentativa de solucionar o problema. E aí há partes que eu não consigo entender. O Grêmio sai para a tentativa de contratar um preparador físico famoso, o mais conhecido, o mais famoso, o mais prestigiado no Brasil, que é o Fábio Maceridinho, que é da seleção brasileira. E torna público. Vai falar com o preparador físico, mas não sabe se ele tem interesse em deixar a seleção, se ele pode trabalhar na seleção e no Grêmio. Não, não faz nenhuma pesquisa. Chega lá e se apresenta e convida o Fábio Maceridinho e diz, olha, não posso. Antes da Copa do Mundo, não posso. Então o Grêmio deu com o nariz na porta e voltou. E não adianta desmentir esta informação, porque em São Paulo ela é de domínio público. Bem, agora, o Grêmio anuncia a tentativa da contratação do preparador físico Heverson Pimentel, do Bragantino. Olha, este já disse que precisa de dois ou três dias para dar uma resposta para o Grêmio. Quando na história do Grêmio um preparador físico nada contra o Bragantino ou contra qualquer outro clube do interior paulista, do interior gaúcho ou até dos grandes clubes, não. Quando que um preparador físico vai dizer, olha aqui, eu preciso de dois ou três dias para definir se vou ou não para o Grêmio? Isto é um recorde nacional que o Grêmio está obtendo na tentativa de contratar um preparador físico, não é? Então, é um preparador que a sua equipe teve 37 lesões musculares na temporada. O Grêmio teve 47. Portanto, um índice abaixo do Grêmio, 10 pontos abaixo do Grêmio e com uma crescim, com menos condições de grupo de atletas do que o próprio Grêmio. Então, esta troca parece ser com vantagem, mas você tem que chegar e chegar com o preparador físico que você deseja, chegar para resolver a questão. Não pode deixar o assunto se tornar de domínio público e depois não dar certo, não pode. Mas, há alguns desejos, como o Túlio Flores, por exemplo, que é preparador físico do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, que se falou que o Grêmio teria interesse, mas é desejo de trazer. Acho que nem a direção do Grêmio pensa nisso, porque ele já passou pelo Grêmio. Então, meus amigos, esta é a situação. A preparação física do Grêmio mudará. Agora, como mudará e para onde irá não se sabe, porque o Grêmio já fez duas investidas, uma não obteve resultado positivo e, uma segunda, o preparador mandou esperar um pouquinho. Os tempos mudaram no futebol ou os dirigentes do Grêmio não são tão hábeis hoje quanto já foram outros há algum tempo atrás. Um abraço.